Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero mostrar para vocês um aplicativo chamado Filmic Pro. E ele é muito interessante porque ele vai maximizar os resultados de vídeo quando utilizado nos seus celulares. Isso porque geralmente todos os celulares, eles não têm os controles manuais de todos os parâmetros quando você vai efetuar suas gravações de vídeo. E esse aplicativo ele vai disponibilizar para vocês tudo o que é necessário para você mexer manualmente e aí sim atingir a melhor qualidade, obedecer os princípios da cinematografia. Tá interessado? Fica ligado. Pessoal, vamos então direto aqui para a tela do meu celular. Eu estou usando um Galaxy Note 10 e eu vou abrir agora o Filmic Pro. Vamos lá. Tela do Filmic Pro aberta. Eu estou filmando o Arnold Schwarzenegger, Exterminador Futuro, o T800 para estar demonstrando aqui como que funciona esse aplicativo. E vamos lá. Catraquinha aqui. Primeiro lugar, resolução. Você tem a resolução para escolher de acordo com o seu celular. Eu deixei em 4K, 2160p. Eu vou usar o Filmic Extremo, que é a gravação máxima aqui, que você vai conseguir de qualidade nesse aplicativo. E o videocodec HEVC. Essa é a primeira parte. Taxa de frames por segundo. Para o filme ficar cinematográfico, sempre em 24 frames por segundo. É assim que se filma da forma mais cinematográfica. E se você precisar de uma câmera lenta, você filma com 60 frames por segundo. No programa de edição, você vai reduzir para 40% dessa velocidade para que fique com 24 frames por segundo e com uma velocidade de 40% daquilo que foi originalmente. Vai ficar também com 24 frames por segundo, só que com a câmera lenta. Se você tiver condições de filmar com mais de 60 frames por segundo, vai ficar com uma velocidade mais reduzida ainda de câmera lenta. Mas o importante é você fazer a conta para ficar no final com 24 frames por segundo dentro do programa de edição. Vamos lá. Outra parte importante aqui, nessa parte de câmera, aqui mostra todas as câmeras do seu dispositivo. Se você vai filmar em modo wide, se você vai filmar com modo selfie, com a câmera da frente, nós vamos usar aqui a do meio, a midi, que é a que geralmente filma com melhor qualidade nos dispositivos. Vamos lá agora. Você tem ISO Shutter Speed para estar mexendo, White Balance, são coisas importantes agora para você selecionar que vai determinar a qualidade de tudo. Nessas três bolinhas aqui coloridas, vamos clicar nela, você tem o White Balance. Eu não recomendo deixar ele no automático, porque conforme você vai mexendo e mudando de lugar, o White Balance vai sempre compensando e mudando e isso vai atrapalhar, porque vai ficar mudando a coloração do seu filme. Então vamos deixar ele fazer o White Balance normal aqui e vamos apertar mais uma vez para que ele fique no vermelho. Assim vai ficar fixado e não vai mais mudar. Assim, quando a gente colocar uma grade de cor, ela vai permanecer a mesma sempre. Isso é importante. Aqui, nesse outro ponto aqui, você pode filmar do modo natural, que é o jeito que vem o telefone, Dynamic, Flat e tem o Log. Esse é bem legal. O Log é o que te dá a maior Dynamic Range. Então é esse que nós vamos escolher, já que nós estamos falando de maximização de resultado de vídeo. Vamos lá então. Agora aqui eu tenho os parâmetros para mexer. ISO, vamos deixar o menor possível. que aqui no caso, a ISO, o menor possível, é 50. Vamos deixar ele aqui no 56 por enquanto. Vamos mexer agora no Shutter Speed, que tem que ficar o dobro do Frame Rate. Como a gente escolheu 24 frames por segundo, nós vamos deixar então em 48 Shutter Speed. É a regrinha de 180, é a regrinha básica da cinematografia para a gente deixar o Motion Blur natural. Vamos travar aqui. Quando fica em vermelho, significa que está travado. E agora sim, o 50, a gente conseguiu colocar no 50, que é a menor ISO. Travado no 50, travado aqui também. Não vamos mais mexer nesse lado aqui. Vamos para o outro lado, que é o foco. Quando você mexe nessa rodela aqui, você vai focando. Onde está verde é que estão os pontos de foco. Vamos focar bem no olho dele, cabelo, peito, oral, está vendo? Assim ele está focado. E você tem 3, 4 botões aqui em cima, que te ajudam demais. Vamos apertar para vocês darem uma olhada. O primeiro é as zebras. Notem que tem algumas zebras aí na parte de dentro do casaco dele, a parte do fundo. E isso significa, quando você tem essas zebras aí aparecendo, significa que aquilo, para a câmera, já está o preto preto. Você não consegue distinguir informações ali naquela parte. Mas está vendo que é muito pouco e realmente está na parte bem escura. Então não tem problema deixar assim. Essas partes vermelhas são as partes que estariam estouradas. Nota-se que é poucos, poucos lugares, alguns lugares metálicos aí. Então também é normal ficar um pouquinho. Quanto menos a gente conseguir deixar, mais capacidade de informação nós estamos pegando da câmera. Mas nesse caso, é onde a luz, no caso, está batendo, é uma superfície metálica, sempre vai ter algum pontinho ali. E nessa parte é perda de informação total. Para a câmera vai ser um branco-branco. Então ali você não consegue recuperar informação quando você tem imagens com essa pintura aí vermelha, indicando que está já estourada. Nesse outro botão, também você tem mais informações. Tudo que está em verde significa que a câmera está captando com excelente qualidade. Nota-se que tem muita parte verde aí que é exatamente o que interessa, que é o Arnold Schwarzenegger. É o braço dele, é toda a parte do corpo dele. Então é isso que a gente precisa mesmo. E o FP, no caso, é o foco. Está bem focado. Vamos checar mais uma vez. Para frente, para trás. Olha lá. Aqui é o foco máximo nele. Dessa forma, você está pronto para estar gravando com a máxima qualidade nesta cena que a gente escolheu aqui. Onde tem aqui o 0, 0, 0 de hora, minuto e segundo, se eu apertar uma vez, me mostra aqui as ondas, waveform, ó, de cores. Olha lá. Waveform. Então te ajuda também a estar distinguindo alguma coisa na sua imagem. Pode ver que waveform aqui, as ondas, no caso, ficaram bem para a esquerda porque a imagem está bem escura. mas é uma imagem cinematográfica, a parte do osso dele está ok, está direitinho. Vocês podem ver nessa forma do Wave aqui, deve estar mais ou menos na faixa dos 40 aqui. Então está normal, está legal, está pronto para se filmar. Vamos apertar o Rec e filmar um pouquinho para depois a gente comparar com o modo automático. Música 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 Tchau. Pessoal, está aí então o comparativo entre filmar com o Fiulmic Pro ou sem ele no aplicativo padrão aqui do Galaxy Note 10. Se vocês não conseguem notar absolutamente nada de diferença, não assistam em celulares ou tablets, assistam isso na qualidade máxima, de preferência em 4K, em monitores de computadores, PC ou notebooks, ou mesmo telas de televisão 4K, para notar realmente a diferença. Em um celular é mais difícil de notar. E é isso, eu fico por aqui. Se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais! E aí